Oi meninas, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu trouxe um vídeo muito legal, tá? Sempre eu trago um vídeo muito legal, né? Gente, mas é sério, essa dica é muito legal. Eu vim trazer 4 dicas pra vocês de como secar o cabelo assim super rápido e que não desmanche os cachinhos, né? Claro que a gente não quer o trabalho todo pra finalizar, a gente não quer que desmanche, né? Óbvio. Então, gente, eu trouxe 4 dicas pra vocês, tá bom? E eu vou mostrar o passo a passo e eu vou mostrar no final, o meu cabelo tá úmido, tá bom? E eu vou mostrar no final a minha preferida, que seca muito rápido, assim, 3 minutos e o seu cabelo tá seco e definido, tá bom? Então, essa que eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que vocês, pra secar o cabelo com qualquer método desse aqui, assim, se você não tiver com muita pressa, o melhor pra você é que você esteja com o cabelo semi-seco, tá? Que ele esteja, assim, úmido que nem o meu tá, tá? Meu cabelo tá úmido ainda. Então, o certo é você tá com o cabelo assim, úmido, tá bom? Que aí vai ser muito mais, vai ficar muito mais bonito o cabelo, não vai dar frizz, tá bom? Mas nenhum desses métodos aqui, métodos, nenhum desses métodos, eles dão frizz no cabelo, tá bom? Mas se você usar ele muito molhado, aí eu acho que vai dar frizz, tá bom? Então tem que tá com ele semi-seco, essa é a dica, tá bom? Então bora lá começar? Tá, a primeira dica que vocês, algumas já conhecem e outras não, tá? É a dica da peneira, gente. Quem não conhece a dica da peneira, né? Que você coloca o cachinho aqui assim, ó, na peneira, coloca, pega o cabelo, junta, todinho. Né? Isso aqui vai ser um pouco difícil pra quem tem cabelo grande, mas eu tenho a solução. Calma aí, não se decepcione. E você liga o secador, tá bom? No jato quente e joga o vento aqui, tá? Pra poder secar e não desmanchar as pontinhas do cabelo, tá bom? Essa dica pra mim não funcionou porque as pontas do meu cabelo ficaram amassadas. Então não gostei muito pra mim. Não funciona pra mim, mas pode funcionar pra você, tá? Então, como eu disse, você coloca um pouquinho de cabelo aqui, né? E joga o vento, sem o secador. Mas eu confesso que eu não gosto dessa dica, então eu não vou usá-la, tá bom? Porque eu quero mostrar pra vocês a minha dica preferida, né? Que aí eu vou usar e vou mostrar que dá muito certo, tá? A outra dica também que eu não vi ainda, mas é com esse negócio aqui de catar batata, sabe, gente? Que as pessoas fazem até maquiagem com ele de sereia, né? Então eu vou fazer com ele. E eu achei ele bem grandão, assim, eu não vi ninguém fazendo com ele ainda, né? Mas eu achei legal porque ele é bem grandão, tá? E ele, pra quem tem cabelo grande, essa aqui é a solução. Não, mas a minha solução que eu prefiro é a melhor, tá, gente? Ó, aí você liga o secador e joga o jato aqui, igual uma beleza. Confesso que esse não é o meu método preferido, além disso aqui esquentar muito e quase me queimar, né? Mas dá certo, pra quem não tem difusor, né? Dá certo também. E agora eu vou pro outro método que todo mundo conhece, né, gente? Que é de colocar o próprio difusor, né? Esse método eu gosto, esse método eu gosto, ele sim seca o cabelo e ele dá uma boa secada. Esse meu difusor aqui eu recebi ele da Heidken, tá? Recebi ele da Heidken, ele é bem grandão, é aquele secador tipo de estalão que pega bastante cabelo. Então é maravilhoso, dá super certo. Eu amo o difusor, tá, gente? Mas agora a última dica, mas não menos importante, porque ela é muito importante, que super dá certo. Que seca o seu cabelo em 3 minutinhos e o seu cabelo tá totalmente seco, tá? É a dica da camiseta, gente. Que eu tenho quase certeza que essa dica, quem inventou foi eu. Eu não posso falar que quem inventou foi eu, porque tem tanta gente com umas ideias iguais as nossas, né? Que eu não tenho certeza disso, então eu não vou falar, tá? Mas é uma dica maravilhosa, que eu acho que eu, pelo menos, fui a única blogueira que vi fazendo. Não vi nenhuma outra menina cacheada fazendo isso, tá? É você colocar, você vai pegar a camiseta, tá bom? Vai colocar ela na cabeça. Como se você fosse vesti-la, né? Você tá vestindo, né? No caso. Aí você vai voltar só a parte dela, só o comprimento dela. Assim, ó. Voltei, ficou só isso aqui, tá vendo? Na testezinha. E o cabelo tá todo aqui dentro. E as mangas também, tá vendo? Aí, ó, você vai pegar a ponta da camiseta, o secador, você vai colocar aqui dentro da camiseta. Vai fechar aqui, ó, vai segurar a boca do secador aqui e vai direcionar ele pro lado, tá gente? Não pode direcionar ele pra sua cabeça e nem direcionar ele ou pra baixo ou pra qualquer lado. Ou você direciona ele reto, assim, ó, deixa ele reto, tá bom? Ou então pra cima, porque aí o vento dele não vai direto pro seu cabelo, tá? Vai pra cima. Então fecha totalmente. Ó, fecha totalmente a camiseta aqui na pontinha, tá? Comprime ela toda e na boca do secador, tá gente? E aí você liga o secador e em três minutos o seu cabelo tá seco. Tá? Então bora lá pra ver? Gente, olha como não perde. Nenhuma definição. Olha o meu cabelo como é que tá definido. Tá sequinho, sequinho. Tá sequinho, sequinho, gente. Não tem nenhum cacho que não esteja seco aqui. Olha só. Ó. Gente, e não tá com frizz nenhum. Nenhum frizz, tá vendo? Ó, cacho totalmente definido. E nenhum frizz, tá vendo? Olha só. Nenhum frizz e cacho totalmente definido. Tá um pouquinho úmido na raiz, dá pra mim colocar mais um pouquinho. Não fiquei três minutos, eu fiquei dois minutos no máximo. Tá? Menos de dois minutos eu acho que eu devo ter ficado com esse negócio no cabelo. E o meu cabelo tá totalmente seco, definido e sem frizz algum. Tá? Sem cacho nenhum desmanchado. Essa é a dica que eu vim passar pra vocês, tá bom? Da camiseta e das outras diquinhas que pra quem não conhecia pode conhecer. Mas quem não tem uma camiseta em casa, né, gente? Pra secar o cabelo, quem não tem uma camiseta regatinha assim, né? Quem não tem. Então é o método mais fácil que eu já conheci, né? E é um método assim que dá super certo e que não desmancha os cachos. Mas é aquela dica que eu dei, tá, gente? Não usa com o cabelo muito molhado. O cabelo tem que tá, assim, quase seco. Mas pra vocês que já tem o cacho bem definido, assim, bem definido, quase não perde definição. Se fazer com o cabelo hiper molhado dá super certo também, tá bom? Gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? De como secar o cabelo. Vocês viram, são dicas fáceis. Mas a minha preferida é a da camisa, gente. É impossível uma pessoa não ter uma camisa em casa, né? Pode, se não tiver um secador, pode pegar emprestado com a vizinha. Porque a vizinha é boa assim, depende, né, da vizinha. Mas tá no Natal e tá todo mundo com espírito natalino, então com certeza ela vai emprestar. Porque todo mundo fica bonzinho no Natal, né? Então pede o secador pra vizinha e se você não tiver, e seca o seu cabelo que você vai ver com a camiseta. Que é super fácil, não desmancha os cachos, tá bom? E fica super sequinho, bem rápido. Na hora que você precisar, tá com o cabelo sequinho e rápido, a camiseta vai te ajudar. Pode ter certeza. E se você gostou das dicas, deixa aqui no comentário. Por favor, deixa os comentários de vocês aqui, dizendo qual foi a dica que você mais gostou, qual é a que você usa, se você ficou impressionada com a camiseta, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim saber que eu vou responder todos os comentários de dúvidas de vocês, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica se você é nova aqui, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, meu Instagram é esse aqui, arroba stefanitamires, tá bom? Um beijo, minhas lindas e tchau!